E tome forró, sucesso em do Brasil graças a você, pica amor Alemão do forró, o rei do forró capixabã Fica amor, por favor, não desabou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai e mora Oi, vem, vai lá, vem dançar o sol de cor Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai e mora Fica amor E fica amor, por favor, não desabou Fica junto que contigo me amarrou E pois teu cheiro, teu sabor que me atrasa Só não é bom quando você diz que vai e mora Vem, vai lá, vem dançar o sol de cor Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai e mora Fica amor 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 Fica amor